O que é isso? 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 de Castro, R$ 149.669,67. Assim, para estas duas obras, a previsão de custos totais será de R$ 376.011,31, sendo R$ 270.708,75 de recursos próprios da Prefeitura de Viçosa, que representa 72% do total, e R$ 105.302,56 da seção dos tubos metálicos pelo governo de Minas, que representa 28% do total. Ressalta-se ainda que, após a assinatura do referido termo de transparência gratuita de bens, será ainda assinado o respectivo convênio entre as partes, para, em seguida, ocorrer a liberação dos tubos metálicos, sendo que a Prefeitura de Viçosa estará providenciando, já nos próximos dias, a publicação dos editais de licitação para cada uma destas obras. Finalmente, informo que, por meio do ofício 302-2016, a Prefeitura de Viçosa protocolou, em 9 de março de 2016, o projeto técnico para a seção de 40 metros de tubo metálico corrugado, de chapas múltiplas, diâmetro de 2,8 metros, 80 metros, espessura de chapa de 3,4 milímetros, com parafuso de fixação para a construção de passagem localizada na Rua Santa Cruz, no bairro Vale do Sol, importante via de ligação dos bairros Nova Era, Barrinha, Cidade Nova, Arduino Bolivar, Vauassu e São José, sendo que, para este pedido, ainda não obtivemos respostas. Neste caso, ocorrendo a seção destes tubos metálicos pelo governo de Minas, esta obra está orçada em R$ 229.612,47, sendo que a doação pelo governo de Minas representará 41% do valor total, ou seja, R$ 95.729,60, e a Prefeitura de Viçosa utilizará recursos próprios no valor de R$ 133.882,87, que representará 59% do valor da obra. Entretanto, aguardamos a resposta do governo de Minas, quanto à doação destes tubos para esta obra. Desta feita, ocorrendo a construção destas três importantes obras, os investimentos totais serão de R$ 605.623,78, dos quais R$ 404.591,62 serão de recursos próprios, representando 67% do valor total das obras, e R$ 201.032,16 serão de seção dos tubos metálicos pelo governo de Minas, representando 33% do valor total das obras. Solicito que seja dado ciência do teor deste ofício aos demais vereadores desta Igreja Casa, em especial aos vereadores Lidson Lener, Alexandre Valente e Carlitos Alves. Aproveitamos a oportunidade para apresentar préstimos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano Provenzão Leme, secretário de Governo. Oficio 435, 2016, Gabinete, Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada Senhora, com nossos cordiais cumprimentos, encaminho-lhe anexo cópia de nota à imprensa relativo ao tema de ajuizamento de ação civil pública de autoria do Ministério Público contra terceiros e o município de Viçosa. Solicito que seja dado ciência do inteiro teor desta nota aos demais vereadores desta Igreja Casa, em especial aos membros da Comissão de Obras. Oportunamente ainda, pedimos que a presidência desta Casa entenda pertinente e cabível, respeitada a independência entre os poderes, solicite aos senhores vereadores, membros da Comissão de Obras, que possam averiguar se houve, conforme teor da denúncia, motivo da ação civil pública. Qualquer tipo de favorecimento destes ou de outros empreendimentos imobiliários, com detalhada investigação dos prazos de tramitação, ritos processuais e decisões administrativas, trazendo à luz do conhecimento desta Igreja Casa e da comunidade a veracidade dos fatos. Salientamos que a administração municipal coloca à disposição desta Igreja Casa todo e qualquer documento que entenderem necessários à elucidação dos fatos da referida ação civil pública, o mesmo já tendo sido manifestado e enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar préstimos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Luciano Ipeovezão Leme, secretário municipal de governo. Então, vamos lá, nota na íntegra. Nota à imprensa. Nos dias 13 e 14 de abril, a imprensa local repercutiu o ajuizamento de ação civil pública de autoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da construtora Shekher, os sócios dos empreendimentos Reserva Real e Ecolife e em face do município de Viçosa. Sobre o assunto, esclarecemos o seguinte. O município de Viçosa, seus servidores públicos e atos oficiais por eles praticados, gozam de veracidade e ilegalidade, até que se diga e prove o contrário. Logo, afirmamos categoricamente que todos os atos praticados durante o procedimento administrativo de licenciamento das obras, de loteamento e edificação dos empreendimentos mencionados pelo Ministério Público, bem como todos os outros empreendimentos da cidade corretamente licenciados, estão devidamente autorizados pelas autoridades e órgãos competentes. Especialmente sobre os empreendimentos Reserva Real e Ecolife, respectivamente mencionados expressamente pelo autor da ação judicial, os licenciamentos constantes do processo administrativo foram devidamente analisados pelo Instituto de Planejamento Municipal e Plan, pelo Departamento do Meio Ambiente, DEMA, e todos autorizados pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, órgão independente deliberativo e autorizador de qualquer intervenção ambiental na cidade de Viçosa. Importante ressaltar que o município de Viçosa não sofre ou admite qualquer influência externa, qualquer pressão ou conduta indevida, de bem, quer que seja, para atropelar ou eximir de análise sua burocracia de licenciamento de obras e edificações. Bem como age no estrito rigor da lei que rege procedimentos dessa natureza, são levianas, infundadas e que carecem da mais profunda investigação imparcial e impessoal quaisquer acusações de favorecimento pelo município de Viçosa de qualquer empreendimento da cidade ou mesmo por parte dos seus servidores. Haja vista que procedimentos dessa natureza são minuciosamente apreciados à luz da legislação de parcelamento do solo e ambiental. Sobre o condomínio Reserva Real, objeto de questionamento do Ministério Público sobre o seu procedimento de licenciamento, alvará de execução de loteamento número 126 de 2012, em tese irregular, obteve sua autorização em maio de 2012, quando nem sequer a atual administração havia tomado posse, nem tampouco a atual diretoria do IPLAN ou do DEMA havia sido nomeada. Portanto, não há que se interferir qualquer conduta de favorecimento da atual administração, uma vez que tal processo tramitou dois anos e meio antes da posse dessa administração. Ademais, o CODEMA autorizou o licenciamento ambiental do loteamento Reserva Real em 31 de outubro de 2011, ou seja, dois anos antes de a atual administração do município de Viçosa ser empoçada e dos atuais diretores do IPLAN e DEMA serem nomeados para o exercício das funções que ocupam. Dos autos, não se verifica qualquer autorização, licenciamento ou habite-se conferido pela atual administração que tomou posse em outubro de 2014. Pelo contrário, ao perceber a execução do loteamento, após ter o primeiro alvará vencido, o empreendimento foi multado em abril de 2015 antes de qualquer renovação e ainda ao perceber que outras edificações estavam em curso no local sem qualquer autorização expressa do poder público, todas foram autuadas e embargadas pelo IPLAN em fevereiro de 2016, conforme se pôde verificar nos documentos constantes do processo. Todo e qualquer questionamento de ordem técnica que o Ministério Público de Estado de Minas Gerais tenha hasteado em relação aos empreendimentos Reserva Real e Ecolife serão combatidos nas esferas jurídicas, ancorados na constitucionalidade legítima e veracidade dos atos praticados por quaisquer das gestões do município de Viçosa ou diretoria do IPLAN. Sobre a alegada interferência de particulares nas decisões vinculadas do poder público viçosense, rechaçamos quaisquer acusações sem provas, rechaçamos quaisquer boatos que maculam a independência e seriedade de nossos servidores públicos efetivos ou comissionados. E rechaçamos quaisquer alegações levianas que eferem a corretude de nossas ações para a promoção do bem comum do município de Viçosa. Ofício 436-2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada Senhora, com nossos cordiais cumprimentos, encaminho-lhe anexo cópia do ofício 393-2016 desta Secretaria de Governo, encaminhando a comissão permanente de sindicância para que a mesma instaure inquérito administrativo para apurar denúncias de uso indevido de veículo da frota municipal. Também segue anexo a cópia do ofício 393-2016, cópia dos documentos que deram origem à denúncia e outros documentos que permitirão à comissão permanente de sindicância trilhar os caminhos para a elucidação dos fatos e tomar as providências que entender pertinentes. Aproveitamos a oportunidade para apresentar préstimos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente Luciano Pelvezan Leme, Secretário Municipal de Governo. Oficio 052-2016 do IPREV. Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Viçosa, em cumprimento à Lei Municipal nº 2.307-2013, no artigo 7º, enviamos os relatórios analíticos do Comitê de Investimentos do IPREV, demonstrando as aplicações financeiras e os investimentos realizados no trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2016. Permanecemos à disposição para outras informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Edivaldo Antônio da Silva Araújo, Diretor-Geral do IPREV. A Senhora Presidente da Câmara Municipal, com meus cordiais cumprimentos, justifico minha ausência nesta reunião em virtude de viagem para tratar de questões particulares. Atenciosamente, Vereador Sérgio Norfino Pinto. Conselho Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural e Ambiental. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ângelo Shecker, com cópias para a Câmara Legislativa, Academia de Letras e Conselho de Cultura. Saudações cordiais e atenciosas. Por meio deste, comunico a Vossa Excelência que, por força do projeto número 007-2016, de autoria do Poder Executivo e de iniciativa da Presidência do Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Cultural e Ambiental de Viçosa, aprovada em caráter terminativo pela Augusta Câmara de Vereadores, por unanimidade, acompanhando a deliberação de 16 de fevereiro do ano em curso, em reunião ordinária, realizada na sala de jantar do Memorial Arthur Bernardes, por mim presidida, será necessário, após a sanção da matéria por Vossa Excelência, a nomeação por portaria como é praxe, alterando a composição do CMP, CMC, PCAV, que é o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Cultural e Ambiental de Viçosa. Atendendo ao disposto da nova Lei Municipal, que alterou no artigo 2º da Lei Municipal nº 1142, que criou o Conselho e que versa sobre as providências, comunico, portanto, a Vossa Excelência que, como representante da Academia de Letras de Viçosa, deverão ser nomeados, portanto, pelo Executivo, alterando a portaria nº 067-2016, os novos conselheiros, José Levi de Oliveira, titular, e Francisco de Assis Costa, suplente. Em razão da nomeação do novo diretor do Instituto de Planejamento Municipal e Plan, o nome do novo conselheiro titular deverá também figurar como substituto do diretor anterior, Romeu da Paixão, que sucede naturalmente a Paulo André Rabelo Alckmin. Certo de contar com o apoio de sempre, renovo meus protestos de elevada estima José Mário da Silva, chefe do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico. Viçosa, 18 de abril de 2016, senhores vereadores, o morador abaixo-assinado, que mora no bairro João Brás, vem diante de vossa senhoria solicitar providência desta Câmara no sentido de fiscalizar o estacionamento irregular que se instala aos fins de semana entre o trevo de Ubar e a entrada do clube Campestre. Todo mundo sabe que no local, em frente a uma loja da Chevrolet, está instalado um restaurante de nome Flor e Cultura, que atrai centenas de pessoas nos fins de semana. Como o local não oferece ao seu público um espaço adequado de estacionamento, as pessoas acabam deixando seus veículos nas margens da rodovia, o que pode causar inúmeros acidentes. Além dos incômodos que pode causar as pessoas que passam a pé pelo local, que deixam de poder transitar pelo acostamento por causa dos veículos estacionados. O grande volume de carros pode ocasionar acidente entre eles próprios e os que passam pela avenida. Assim, peço que a Câmara determine que fiscalizem o estacionamento irregular com frequência para que os abusos que aconteçam sejam proibidos. Agradeço a Dilson Carlos Inácio Bernardo à Câmara Municipal de Viçosa. O secretário fala a leitura das proposições a vôs. Indicação número 158 do vereador Lidson Lêner. Solicita que seja incluído nos planos de trabalho ainda deste ano a iluminação da praça Padre Carlos Baeta Braga Barrinha. Indicação número 159 da vereadora Marilane Santana. Solicita que seja encaminhada a esta casa informações sobre a liberação da construção do condomínio Ecolife. Indicação número 160 do vereador Paulo Roberto Cabral. Solicita que seja feita a pavimentação asfáltica na rua José Martins Silva Residencial Silvestre no bairro Vauaçu. Indicação 161 do vereador Carlitos Alves. Solicita que seja providenciada a construção de quebra-molas na avenida Joaquim Lopes de Faria em frente ao número 163 no bairro Santo Antônio. Indicação número 162 do vereador Carlitos Alves. Solicita que seja providenciada a operação Tapa Buracos na rua Manuelita Lopes da Silva em frente ao número 102 no bairro Vale do Sol. Indicação número 163 do vereador Idelmino Ronivon. Solicita que seja feita a vistoria na escola municipal João Francisco da Silva Distrito de Cachoeira de Santa Cruz para a verificação das condições sanitárias na escola na sua totalidade e com ênfase na infestação de piores de pomba e que seja emitido um laudo com parecer sobre a utilização do espaço escolar pelos estudantes e profissionais da educação da referida escola. Indicação 164 do vereador Helder Evangelista solicita que seja providenciado o mutirão de limpeza e a passagem do carro fumacê no bairro Santa Clara. Indicação número 165 do mesmo vereador solicita que seja providenciada a iluminação da praça São Silvestre Distrito de Silvestre. Indicação número 166 do vereador Ridelmino Ronivon solicita que seja enviado a esta casa cópia dos comprovantes de movimentação bancária das contas convênios contas vinculadas e contas dos fundos municipais constando entradas e saídas acompanhadas de toda conciliação bancária e dos respectivos empenhos referente aos meses de novembro e dezembro de 2015 janeiro e fevereiro de 2016 leitura dos pareceres seguintes projetos não vai leitura dos pareceres seguintes matérias emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 012 2016 passe livre do vereador Marcos Nunes Coelho Júnior a comissão de constituição justiça em redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 012 2016 passe livre do vereador Marcos Nunes Coelho Júnior a comissão de constituição justiça e redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais projeto de lei número 03 2016 do senhor prefeito municipal altera o anexo sexto da lei número 2458 2015 e da outras providências agente comunitário de saúde as comissões de constituição justiça e renação finanças e orçamento e comissão de saúde resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais projeto de lei número 015 2015 do vereador Sávio José do Carmo Silva dispõe sobre o direito de aleitamento materno e da outras providências a comissão de constituição justiça e redação e a comissão de saúde resolvem submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais tribuna livre escrito fravianes de freita damasco reivindicações de melhorias para as escolas pedro gomir de filho boa noite a todos gente eu vim aqui hoje representando a escola pedro gomir lá do santa clara que há anos tem sido negligenciada pelas prefeituras pela prefeitura daqui de viçosa há alguns anos vive sobre abandono total eu já estudei na escola há mais de 20 anos atrás hoje os meus filhos estudam lá e a escola nesses 20 anos o mínimo de melhoria que teve lá foi com o esforço dos pais e a direção da escola do nosso governo nós não temos recebido nada e atualmente a situação que a gente está vivendo é bem pior do que dos anos anteriores porque a gente tinha umas salas alugadas numa casa ao lado da escola porque a população do Santa Clara cresceu muito durante esse tempo e a gente a escola não tem espaço para abrigar todos esses alunos então a gente a prefeitura tinha alugado esse espaço e algum problema deu algum problema com o contrato lá e não esse contrato foi foi cancelado e hoje os alunos estão em salas provisórias feitas de madeirite numa situação precária num calor desse e imaginem vocês a situação dos professores dando aula numa situação dessa então o que a gente precisa é que acabe essa situação de descaso pela nossa escola porque a escola é boa o ensino de lá é muito bom a educação lá é boa o que falta lá é ampliação o espaço é muito precário para os alunos estarem vivendo naquela situação e o que a gente precisa é de também que seja feito lá um pátio para que as crianças possam estar tendo educação física porque elas brincam numa terra desde a minha época até hoje é assim o pátio é terra total e o que eles têm para poder o momento de lazer deles é nessa poeira total quando tem época de chuva eles não têm nem onde brincar hoje o espaço que eles tinham fechado era o pátio do refeitório que hoje está ocupando as salas que foram fechadas pela prefeitura lá da casa pelo problema da prefeitura com a dona da casa lá então o que a gente pede hoje é solução para o nosso problema que deixe de ser adiado e que a gente tenha soluções definitivas para o nosso problema temos um terreno lá enorme com espaço de sobra para construção de salas com espaço de sobra para que as crianças possam ter uma área de lazer que é o direito não é nada demais que a gente está pedindo é apenas o direito dos nossos filhos que eles possam ter educação e de forma com dignidade essa é a palavra certa com dignidade porque eles não estão tendo uma educação da forma que necessitam não pela escola porque a escola como eu já disse antes é excelente o que falta lá é estrutura para que abrigue o número de moradores do Santa Clara e eu peço a todos atenção principalmente do nosso prefeito para que possa estar indo lá ver a situação de perto porque é fácil falar de uma coisa que a gente não vê mas eu preciso que ele esteja lá que ele acompanhe aquelas crianças durante as aulas e veja o que elas passam durante o momento que era para elas estar aprendendo num calor daquele num calor que eles estão nesse tempo que todo mundo está vendo a dificuldade que está sendo então para eles está muito pior para os professores numa situação dessas também não é nada agradável então o que eu peço gente que atenção para a escola Pedro Gomide Filho do bairro Santa Clara as crianças de lá precisam de ter uma educação com dignidade eles merecem esse respeito a gente tem pais lá com faixas pode pedindo a ampliação da escola a solução definitiva para o nosso problema para o problema dessas crianças que lá estão vivendo assim durante algum tempo há muitos anos como eu já falei antes desde a minha época desde a época que nós estudamos lá muitos dos pais estudaram lá também e a gente sabe a gente continua mantendo os nossos filhos lá porque sabe que a educação é boa mas a estrutura deixa a desejar muitos anos Obrigada Flaviane você sabe do respeito que eu tenho a você da aluna que você sempre foi hoje do adulto da profissional da pessoa que é você eu gostaria só de pedir a câmera que focasse nos cartazes mais próximos porque infelizmente focaram mas não conseguiram ler então se vocês pudessem só fazer uma isso a visibilidade nos cartazes ok obrigada queria dizer queria dizer para vocês que o vereador é o é o é o evangelista não só como presidente da comissão de obras mas também como vereador daquela comunidade vem para prestar esclarecimentos inclusive vereador eu quero ceder o meu horário de fala que eu já estou inscrita no momento da minha fala para o senhor até para que o senhor possa se antecipar nessa discussão então esse é um trabalho que a comissão de obras ela já vem acompanhando desde que veio o primeiro momento de discussão pautada na situação em que a dona da casa não permitiu a permanência das crianças nessa casa então o vereador junto com o vereador João de Ouzino principalmente vem acompanhando o vereador geral Deus de Edith essa situação inclusive nós temos hoje até relatórios do IPLAN que é o Instituto de Planejamento já voltado para essa situação então fica aqui o momento vou respeitar o momento da fala do presidente da comissão de obras que já está em encaminhamento em relação a isso bom para o uso da tribuna fará o uso da tribuna Antônio Marcos Pereira Marquim o nosso ex-vereador Marquim do Cantinho não ai ai desculpa gente pode vir Antônio Marcos Pereira que ele vem falar do afastamento por motivo de saúde desculpa eu acabei confundindo com outra pessoa boa noite a presidente aqui ao vice Carnito Alves a todos os vereadores a vocês presentes e vocês que estão assistindo a gente em casa bom hoje eu venho aqui diretamente para fazer uma denúncia uma denúncia contra o Iprev o nosso Prano daqui de Viçosa eu estou afastado do Saai sou funcionário do Saai estou afastado há quatro anos comecei com tomei posse em começo de 2012 segui trabalhando por um ano e meio mais ou menos pintou alguns problemas de saúde tive que ser afastado em início eu queria me operar de hernia e guinal enfim não foi isso e o que na realidade eu tinha uma necrose na cabeça do FEMO direito peguei o auxílio pela primeira vez do Iprev e daí um mês eu tive outro problema necrose na cabeça do FEMO esquerdo então hoje eu tenho duas próteses duas próteses total da cabeça do FEMO continuei afastado até então vindo outros problemas surgindo alguns outros problemas em 2014 eu fui diagnosticado com uma doença chamada doença de B7 autoimune permaneci de licença afastado final de 2014 as coisas foram piorando médico sobre médico pesquisa sobre pesquisa fui diagnosticado com espondilite anquilosante faço hoje uso de muitos medicamentos o meu orçamento hoje eu gasto 740 reais de medicamento oral faço uso de medicamento de alto custo o Mira minha saúde não está boa hoje eu vou ter que trocar de tratamento porque o Mira não está sendo bom vou ter que usar um outro medicamento venoso de mais alto custo 23 mil o Mira custava 9.800 eu paguei alguns depois entrei contra o governo e ele está pagando hoje o Mira para mim entrei agora recente com um pedido para que trocasse esse medicamento porque não está sendo suficiente para mim voltei ao Iprev que eu tinha uma perícia antes do dia 30 do mês passado pedi a minha aposentadoria administrativa porque é um direito meu não que eu quisesse muito pelo contrário eu queria gostaria de estar trabalhando mas não posso a minha saúde não me permite o Iprev simplesmente o dia que eu fui marcar uma outra perícia levando o meu atestado que vencia dia 30 o presidente me chamou e me disse você não faz mais parte da folha de pagamento do Iprev e eu falei por que que não faço porque a gente estava julgando que eu e o jurídico e sua doença é uma doença pré-existente eu pergunto os nobres colegas o Iprev é um plano assistencial ou o Iprev é um plano de saúde para que ele julgue a minha doença como a doença pré-existente me afastaram do Iprev não estou mais recebendo mês passado o Saai me mandou uma carta que eu me apresentasse ao Saai ao trabalho novamente não tenho como não tenho condições principalmente porque eu era fiscal só andava de moto e subia morro então eu gostaria o máximo de estar lá eu não queria estar no jeito que eu estou que eu lutava eu fazia tudo motociclismo fazia de tudo hoje eu não faço mais nada e o Saai aceitou o meu atestado entre aspas porque se eu estou afastado o Saai não pode me pagar eu não posso cobrar nada do Saai e o Iprev que é uma assistência nossa aqui de Viçosa dos servidores daqui de Viçosa o jurídico eles não tem competência de julgar se eu estou apto ou inapto ao trabalho porque eles não são peritos eles não são peritos e eu passei no concurso em primeiro lugar eu sou concursado e tenho os meus direitos eu vim aqui pedir ajuda para vocês para que possa exercer o meu direito sim eu queria estar trabalhando mas não posso como que o Saai o Iprev me afasta e simplesmente diz para mim para a justiça a minha espondilite me dá o benefício de aposentadoria sem usar advogado agora eu estou sem dinheiro e pagando advogado que situação é essa que Iprev é esse como vocês podem me ajudar eu gostaria de nomear a comissão de direitos humanos segurança pública cidadania e para que pudesse saúde para que pudesse acompanhar mas vereador Marcos Nunes eu gostaria que o senhor fizesse parte dessa discussão junto com os vereadores até porque o senhor tem toda uma discussão junto ao Iprev em relação a toda a questão financeira mas não é a discussão da questão financeira que vai deixar o cidadão o funcionário seja do Saai da Prefeitura da Câmara ou do Imas desamparado numa situação dessa então é nesse sentido entendo completamente acho que o vereador Luiz Eduardo como até advogado vai poder até discutir muito mais sobre isso mas a questão de ser uma doença pré-existente o Iprev tinha que ter dado conta disso então junto com o Saai no momento que o senhor fez os exames para tomar posse então eles não deveriam ter dado posse ao senhor a partir do momento que eles deram posse eles entenderam que o senhor tinha condição de saúde para trabalhar então nesse sentido é necessário que essa ratificação exista o vereador Luiz Eduardo já vai atender o Marcos para que a gente possa andar com isso mas realmente nós como e aí eu quero me colocar como servidora do município contribuindo inclusive como vereadora eu não contribuo com a INSS eu contribuo com o Iprev e no momento que eu precisar eu quero que o Iprev abra as portas se eu tiver algum problema de saúde para que eu possa ter o meu direito não julgar qual é o meu problema de saúde então fica aqui a colocação e quero que esses vereadores possam acompanhar essa situação tá ok bom para o uso da tribuna Maria Aparecida Máximo de Oliveira ela vem falar sobre as melhorias para a comunidade do zig-zag e adjacências inclusive essa comunidade esteve em reunião esse final de semana acho que na sexta-feira então é importante que traga também essa demanda para essa casa boa noite seja bem-vinda a senhora tem cinco minutos para o uso da tribuna boa noite a todos e a todas eu já nesse momento agradecendo a oportunidade de estar aqui para a gente mostrar os nossos problemas e eu estou aqui para a gente falar para me falar um pouco da estrada porque a gente também assim teve uma época da chuva que a estrada ficou muito ruim a gente ficou praticamente inundado sem estrada era barro puro se você ia pelo centévia você agarrava se você via lá para a violeira você agarrava inclusive uma criança uma mulher teve um neném no carro porque não tinha estrada foi um problema ela quase perdeu a vida e o neném aí a gente procurou eles passaram uma máquina rapou o barro e falou quando parar a chuva a gente vai olhar passou passou a chuva nada foi feito agora deve ter um mês ou quase um mês passou a máquina a estrada ficou muito boa abriu a estrada a estrada está ótima só que porém tem dois trechos que onde abriu deixou muita terra então assim tem uns lugares lá que não dá para passar mesmo está ruim de moto de carro é um poeirão e o mato está fechando a estrada e lá está ficando um lugar muito perigoso tem malandro escondendo no mato inclusive eu tenho uma filha que trabalha passa todo dia lá sete e meia da noite ela já foi vítima só que Deus ajudou que na hora estava vindo um carro porque senão ela podia ter sido vítima ou de um roubo ou de qualquer coisa porque é tão perigo aquela estrada do Senteve até chegar o zigue-zague de mato tampando a visão de mato então eu estou aqui para pedir agora já que já patrulhou a estrada e ela está boa se Deus mandar chuva para nós aí está na hora de pegar o cascalho e jogar mais um bom cascalho porque sempre joga um cascalho lá que é mais terra do que areia então assim se não chover precisava jogar uma água jogar o cascalho e passar-se ou um rolo ou uma máquina mesmo o pneu sabe para firmar o cascalho porque para aproveitar que a estrada está boa agora fizeram um serviço bom então assim eu estou aqui para falar isto para cascalhar bater os mato e tem uma outra coisa também essas duas coisas não é para amanhã não é para ontem que tem um monte de grávida na estrada se chover grávida lá para esse mês que se chover não tem o mesmo problema de novo e é uma pinguela que a gente tem lá que aqui a gente tem um vereador aí que conhece bem a pinguela que dá o pessoal do buieie o zigue-zague todo mundo das mulheres todo mundo trabalha do lado de lá precisa dessa pinguela e ela está caindo se chover se escorrer se caindo do rio então assim eu gostaria que os vereadores tomassem uma providência olhassem com carinho para a gente porque me desculpe a palavra mas ultimamente nós no zigue-zague estamos bem abandonados né mas assim agora a estrada está boa não vou falar com vocês se tem buraco não só não pode esperar chover para cascalhar então assim tem que aproveitar se der uma chuva é o momento do cascalho mas é cascalhar e não deixar as pedras porque às vezes a gente joga o cascalho e a gente tem que descer da moto do carro para tirar a pedra para você passar porque senão você cai ou você fura o fundo do carro com as pedras então assim a gente pede encarecidamente essas duas coisas a pinguela mas o primeiro a primeira coisa que a gente pede é que cascalhe a estrada que olha porque está muito perigoso a terra o nosso vereador Xandinho esteve lá ele viu a situação das pessoas que chegam que vão trabalhar chega que é pura terra se vier uma pessoa cercando se você correr você cai de moto machuca então assim sabe a gente está obrigada Maria Aparecida queria te cumprimentar dizer que é um prazer tê-la aqui é importante ver uma mulher discutindo tão bem a questão do cascalho da manutenção da estrada e essa é a história de quem vive no meio rural quem vive no meio rural sabe o que é necessário para aquela área eu quero dizer que em relação a esse assunto o vereador Alexandre Valente ele vai poder no momento da fala dele ele que participou de uma reunião lá no Zig Zag e vem trazendo já as indicações e as fotos exatamente em cima desse assunto discutido e também a pedido nosso eu queria até que o vereador Alexandre Valente pudesse sair só um pouquinho do plenário uma vez que o líder do prefeito já vai aproveitar também para conversar o que está planejado para lá o vereador Luiz Eduardo então se o senhor pudesse primeiro participar da reunião lá dentro e depois retornar aqui bom terminando o uso da tribuna nós vamos para o requerimento de número 012 2016 dos vereadores João Januário Ladeira e do vereador Geraldo Deus Dedite Cardoso Geraldinho Violeira que requer que requeriu no dia 12 de abril de forma regimental que fosse convidado o senhor Raimundo Nonato Cardoso ex-prefeito da cidade Viçosa para participar da reunião ordinária do dia 19 às 18 horas com a finalidade de falar sobre a atual situação do município importante respaldar que o Raimundo da Violeira também o Raimundo Nonato Cardoso nosso conhecido Raimundo da Violeira também foi ex-vereador nessa casa ex-presidente dessa casa e é um prazer recebê-lo aqui nessa mesa diretiva e já justificar o vereador João Januário me ligou já às 17h50 ele teve um problema em BH e ele não conseguiu voltar então ele pediu ao vereador Geraldinho que o senhor possa ajudar a conduzir os trabalhos uma vez que ele teve um problema com uma senhora que ele levou com problema de saúde pela prefeitura como motorista e essa pessoa teve um problema de saúde lá e ele não conseguiu voltar com ela então ele está lá então já fica inclusive aqui a justificativa do vereador João de Josino Raimundo é um prazer tê-lo aqui eu quero passar a palavra então o Geraldo Deus de Edith Geraldinho da Violeira coincidentemente filho do Raimundo que possa fazer a condução inicial para que a gente dê início às falas muito obrigado senhora muito obrigado senhora Marilange até combinando até a camisa hoje isso isso coincidiu até isso também hoje mas diante disso eu quero primeiro agradecer a Deus por esse momento um momento único a senhora muito bem lembrou é meu pai que muito bem representou o município de Viçosa na sua passagem que nos seus 30 anos de política praticado diretamente e indiretamente indiretamente vem exercendo a função política que a política está no nosso meio todo dia toda hora todo momento dentro de casa fora de casa na igreja na religião em todos os momentos desculpe aqui também primeiro agradecer a Câmara por essa oportunidade e o João o João por ter me assinado junto comigo e os demais vereadores teriam votado favorável bem a política ela por muitas vezes não querendo responder aqui mas automaticamente dando um exemplo é que existe muitos atores que procuram exercê-la em benefício próprio ou pelo favorecimento eleitoral muitas muitas vezes a gente pode não atender uma situação ou uma necessidade talvez por muitos embates políticos Edelmino Sávio talvez a gente esse embate político acalorado ele pode até afetar algumas pessoas mas deixar aqui desculpe estar nomeando a Flaviane que no passado foi o prefeito que mais construiu escolas públicas municipais mais postos de saúde Edenilso lá de São José Triunfo tem um posto de saúde novo pontes onde as pontes na cidade nova barrinha com certeza essa comunidade já não estaria precisando mais de ficar insistentemente vindo aqui em plenário pedindo o direito de ir e vir mas é isso espero que o plenário possa participar nesse momento e só tenho a agradecer a oportunidade por estar aqui presente Obrigada vereador Raimundo o senhor tem nove mais nove minutos para o uso da tribuna para o uso da palavra nós vamos marcar ali o senhor fica à vontade pode liga o microfone fazendo favor Marilange presidente da câmara municipal de Viçosa muito obrigado gostaria de pedir você uma paciençazinha comigo hoje porque o assunto que eu vou falar aqui hoje eu pretendo nunca mais voltar aqui para falar sobre esse assunto então eu queria agradecer e pedir paciência para vocês para me dizer o que eu estou com vontade de falar porque eu acho que é um direito que qualquer cidadão tem queria agradecer o João Josino Geraldo e todos os vereadores então eu sempre falava assim na cama viu Marilange presidente da câmara Marilange e meus colegas vereadores então eu cumprimentava assim então estou cumprimentando a todos e eu Raimundo Nonato Cardoso cidadão brasileiro usando o meu direito constitucional de liberdade de expressão previsto no artigo 5 da Constituição Federal de 88 e seus incisos e também no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz que todo homem tem direito a liberdade de opinião e expressão esse direito inclui a liberdade de sem interferências ter opiniões e de procurar receber transmitir informações e ideias pois qualquer que por quaisquer meios independentemente de fronteiras venho dizer então estou dizendo isso aqui porque eu queria ler para minha comunidade de Vissosa aquilo mais ou menos o que aconteceu com a minha saída da prefeitura muitos fazem perguntas quem foi culpado quem que isso quem que aquilo e eu gostaria eu e Marilange você vai ter que me dar mais tempo aí pode aí queria Marilange pedir essa paciência de você e todo o meu povo de Vissosa em geral que tem um respeito por mim e eu tenho um respeito por eles que não tem tamanho a justiça eu acho que a justiça foi pesada comigo foi pesada eu quero só ler aqui o que aconteceu em Vissosa importante ressaltar que a captação de recursos de fonte vedada configurada no abuso do poder econômico conforme restou demonstrado nos autos não implica em desconhecimento das condutas pessoais e líbadas dos investigados em especial Raimundo Leonardo Cardoso e Lúcia Duque Reis tidos a vidas respeitados como cidadão que tanto na vida pessoal quanto na pública pautam-se com observância rígida princípios éticos e morais ô gente qual é que não quer um prefeito desse na prefeitura mas caçou mas tirou tirou por causa de 4 mil reais 2 mil reais do comitê eleitoral do prefeito e 2 mil reais do comitê eleitoral dos vereadores porque que sou eu que tinha que sair e os vereadores eu acho que foi um um equívoco muito grande aqui nessa questão aí nós fomos pra Belo Horizonte Belo Horizonte o relator em Belo Horizonte e eu fui a minha a minha a minha o meu julgamento era numa terça-feira terça-feira presta bem atenção vocês que estão aqui e o povo de Viçosa e os vereadores o meu processo era na terça-feira não quinta-feira João Molevade que está aqui que era 28 mil reais o meu era 2 o João Molevade 28 na terça-feira o João Molevade ganhou de 6 a 0 não sei quanto foi mas ganhou opa agora estou tranquilo quanto foi na quinta tomei de 6 a 0 com os 2 mil vai ver dá pra entender não dá quando chegou lá em Brasília aí nós fomos pra Brasília em Brasília presta atenção o que que aconteceu lá caramba vai meu Deus do céu não isso aqui é de Belo Horizonte e de Belo Horizonte esse aqui que é de Brasília entendeu o senhor ministro Marcelo Ribeiro a matéria que estaria precusa mais a devolução presta atenção gente precisa ver presta atenção o senhor ministro Marcelo Ribeiro senhor senhor presidente quero fazer uma indagação ao ministro relator o fato que levou a procedência foi o uso do telefone e vossa excelência mantém somente esse fato já não tinha rádio mais tinha uma ligação uma ligação que eles entraram com o processo no dia 12 no dia 16 está protocolado no foro dia 16 pois o o nosso juízo na época colocou que eles foram na casa dele no dia 12 e ele deu um recio começou aí na casa dele no dia 12 e eu pergunto para você será que se eu fosse lá o que que acontecia comigo gente o que que acontecia bom mais feio queria dizer para vocês que eu achava que para mim a justiça ia chegar perto de mim um dia ia falar senhor Raimundo por que que não tinha nenhum carro na garagem se eu lotou a garagem de carro por que que não tinha nenhum ônibus você comprou sete micro ônibus por que que não tinha para a carregadeira você comprou para a carregadeira por que que não tinha caminhão e você comprou um punhado de caminhão três caminhão por que que as escolas estavam tudo caindo em cima dos meninos e você veio lá do Pau de Certo São João Tico Tico Cogofundo Edmundo Lins Poços Nova Içosa e veio Laranja lá no 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 Aldas Amora Piúna né Piúna Colônia e veio por aí punhado de escola graças a Deus o eu achava que ele ia perguntar por que que você fez essas escolas todas não por que que nunca fez uma ponta no meio rural você fez as pontas todas eu achei que ia perguntar sim eu achei também que eles iam me perguntar por que que asfaltavam a rua só na época da eleição se asfaltou 60 a rua não é que tem humor e aí vai por aí por que que calçavam a rua só na época da eleição se calçavam uma perrada de rua entendeu meu Deus do céu com certeza com certeza com certeza eu vou falar aqui declarado mas com toda tranquilidade para mim não ir emendando muito eu fiz para a Viçosa nos quatro anos o que não fizeram em 30 anos isso pode mandar qualquer pessoa calcular bater de qualquer maneira que eu tenho certeza que as obras que eu fiz valem para os 30 anos que todos que passaram e o prefeito é caçado por causa de dois mil reais de uma rádio recesso osso humano as leis nossas tem que ter muito cuidado com a lei o recesso osso humano fica lá na recorde trabalhando fazendo deve ter até ganhado porque deve receber e depois é o senador mais votado ou o deputado mais votado do país e trabalha lá na rede de recorde aí vai mentira por causa de dois mil reais espera lá caramba precisa de rever isto se o cara trabalha lá na recorde ele tem que ficar lá ou então ele é candidato tem que sair de lá se é que vai tirar um prefeito por causa de dois mil reais entendeu outra coisa pelo amor de Deus me ajuda nesta reeleição nunca mais se não tivesse a desgrama da reeleição eu tinha saído tranquilo entendeu eu tinha saído tranquilo da prefeitura ninguém ia me encher a paciência e pronto a danada da reeleição eu fiquei os quatro anos mas eles não aceitou mais quatro e não aceita de ninguém quando vocês tem que pelo amor de Deus me dá me dá me dá me dá me dá me dá oportunidade para falar quando vocês acham que dois mil reais que é o que o Marcelo que o o ministro lá em Brasília fala que influenciou na campanha caramba e aqui quer ver a pesquisa que saiu na Folha da Mata no sábado e eu com com 30% e o ex-prefeito com 35% o que que você quer me fala o que que você quer os dois mil reais da rádio ou os 35% aqui a 5% a mais 5x5 25% dá 200 2.500 votos 2.500 votos se você se você colocar pesquisa aqui tá aqui ó pesquisa Raimundo Nonato 136 fulano de tal 158 outra coisa que eu queria dizer pra vocês meu amigo Celito caramba eu gostava de Celito pra caramba não precisa pensar os seus que eu não gostava não brincava com ele ele ia lá em casa tinha um litro de cachaça lá que eu tô bebendo ele até hoje que ele me deu mas pra que assinar o que que adiantou pra ele vão ficar mais humanos gente não resolveu nada foi um prejuízo muito grande pro município um prejuízo grande pra família dele um prejuízo enorme pra ele caramba vão ser mais humanos não sei se não é um trem pra fazer uma maldade com a pessoa cuidado eu falei com ele cuidado que você tá fazendo rapaz daqui dois anos eu ser prefeito com 80% dos votos aonde que você tá entrando meu amigo eu conversava com ele todo dia olha o que que você tá fazendo pois teve coragem de assinar e me tirar tirou pra que me explica pra que parou Viçosa parou os municípios tudo parou o país parou o estado parou tudo acabou tudo parece que foi até assim tirou eu também parou acabou tudo é parece que foi um desastre quase que no mundo tirar o homem caramba só trabalhando rapaz eu levanto cinco horas da manhã todo dia pra ajudar os outros eu recebo dois mil reais rapaz e não deixo vou lá buss fulano e não é por causa de polícia não eu faço isso porque gosto caramba gosto de fazer eu vou falar aqui nós fizemos a escola Eduardo de Nova Viçosa das postas Nova Viçosa meu Deus do céu todo mundo sabia rapaz olha o ripeio aqui todo mundo sabia que o senhor Aguinaldo Pacheco tava pra morrer pois teve coragem a justiça teve coragem rapaz de multar ele em 30 mil ele ficou aí pra rua fora andando mostrando aquilo todo mundo vamos parar de ser ruins pelo amor de Deus acabou de matar o homem isso é coisa que nós não podemos aceitar de jeito nenhum gente pra que multar o homem multar seu porque eu tô vivo também qualquer hora eu morro mas tô aí por enquanto os bancos eu falei com o Marcos Nunes poxa vocês não falam do banco os bancos eu não tive culpa nenhuma o homem me condenou por causa dos bancos porque o cacique mandou colocar os bancos quando eu vi cacique não pode não pode vamos apagar isso rápido ele falou Raimundo a responsabilidade é minha o homem morreu 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 e o promotor perguntou por que que não mandou ele embora não mandou embora o homem que morreu pelo amor de Deus onde nós estamos coitado do pobre coitado de nós que não tem condições nós sofrem demais fiz uma escola fiz um posto de saúde lá no fundão eu sou Paulinho Brasília e Denilson por que que o senhor demorou fazer o posto de saúde eu não demorei o fundão tem um milhão de anos ou mais bilhões de anos eu demorei como é que eu demorei só fiz ele com um ano sabe o que ele falou comigo ele não está aqui não ele foi embora graças a Deus foi embora prefeito para ser prefeito tem que ter qualificação vai precisar de voto disputa a eleição comigo meu Deus é muito abusar do pobre senhor é duro é duro você ver está aqui ó qual o perfil do próximo prefeito tem que ter terno e gravata e paletó ora ó pode fazer o que você quiser mas se você tiver paletó e gravata não tem problema este aqui é o perfil do próximo prefeito essa revista fez o a vida em toda falando comigo que eu tinha que ser assim ó mas não tem a cabeça não não pôs a cabeça aqui entendeu não pôs a cabeça olha pra vocês ver aqui eu vou até vou até tirar os dois aqui porque eu respeito todos os dois né vai estar aqui ó 55 30 e pesquisa bom quer ver é muita coisa e eu por exemplo as multas multou porque demorou fazer o posto de saúde do lado do Lananjal uai demorou nunca fez eu fiz certo como é que eu demorei entendeu mas multou multou punhado de multa punhado de multa multa porque demorou fazer o posto de saúde do fundão multa porque demorou fazer a escola das postos nove e soz multa porque demorou fazer o posto de saúde lá do Lananjal multa porque abandonou a quadra do fundão que está abandonada até hoje eles me caçaram me tirou da prefeitura e teve o coragem de me multar porque eu abandonei a quadra vocês queriam que eu fui cuidando de quadra sem ser prefeito dá pra ser Mariana pelo amor de Deus então era muito fácil eu pagar essas multas tudo eu quero falar com a justiça que é fácil demais era só eu ter pegado um cargo porque o selito entrou na prefeitura e falou ó se você quiser um cargo amanhã entendeu eu podia ter aceitado esse cargo recebeu lá oito mil reais eu já tinha pago essa bobiça há muito tempo mas eu vou pagar sabe com o que com o terreninho que meu pai passou fome cheguei muitas vezes já cheguei minha mãe chorando pra pagar essas multas que bateu pra cima de mim na verdade o senhor tem mais dois minutos vamos colocar cinco minutos eu tinha muito tempo pra falar então então vamos conceder a ele vereadores cinco minutos pra que ele possa questão de ordem senhor presidente eu acho que pela importância da pessoa que está aqui senhor presidente pela emoção que ele está representando eu sugiro ao plenário que dê a ele o tempo que ele precise pra fazer isso diversas vezes a gente já fez isso aqui eu solicito isso por gentileza vereador olha só eu não na verdade nós temos outros assuntos pra discutir então o tempo determinado é dezoito minutos mais dois minutos então eu estou então propondo ao invés de cinco mais nove minutos é né porque aí depois algum vereador vai querer se colocar em relação a isso ainda né e de repente ele ainda vai responder sobre isso então vamos colocar mais nove minutos né porque eu entendo eu peço então o dobro do tempo senhora presidente dá pra ele os dezoito mais dezoito por favor tá ok não eu já dei dezoito então eu vou dar mais dezoito tá certo o senhor pode continuar aí é melhor pra mim porque eu estava falando uma aprobação danada aqui aí aí eu fico até inclusive se eu der um infarto de qualquer a única coisa que eu quero pedir pra vocês não põem coroa de foro pra perto de mim eu não quero coroa de foro de político nenhum entendeu não quero não ô Raimundo você pode ficar tranquilo tá não precisa ficar nervoso não tá bom não vou levar eu não quero coroa de foro eu não sou muito chegado de coroa de foro porque é o seguinte Marilange você concorda comigo caramba eu estou lá você vai lá na minha casa passeio visita maravilha ah não no dia que eu morro o que é um monte de coroa de foro vai lá na casa da gente conversa bate o papo não é melhor aí o seguinte sigilo bancário a promotora que saiu daí foi embora promotor sei lá vão pedir o sigilo bancário do homem e do menino dele caramba estava me condenando por causa de dois mil reais ô se Deus quiser vai chegar um promotor nessa cidade que vai olhar o sigilo bancário de muita gente aí sim aí que eu quero ver olhar o sigilo bancário de todos todo mundo que passou na prefeitura e filho né levaram um susto danado quase que quase que até ficou com dó e pôs um bocado de dinheiro para nós lá que nós não tínhamos não tinha dinheiro lá nem eu já estava devendo o banco e eu para que pedir o sigilo bancário se nós estávamos é o pobre é complicado gente foi lá em casa para me ensinar a minha esposa a andar como é que ela andava vestir roupa eu falei pera lá o que que é isso nós é o jeito que nós queremos nós não devemos ninguém nada caramba ué ah vai se lascar os vereadores eu falei por que que caçou o prefeito não caçou os vereadores né né Paulinho devia ser tudo tudo igual né aí eu estava falando dos bancos eu falei do Aguinaldo do respeito que eu tinha com aquele homem aquele homem se fosse para tirar um centavo da prefeitura eu ponho a mão em qualquer monte de fogo para ele precisava de montar o homem o homem saiu para a rua fora mostrando aqui todo mundo estava poucos dias caramba na hora que o juiz de paz o juiz oficial de justiça chegou lá em casa eu falei com ele ele falou rapaz você não é culpado não está matando o Aguinaldo que isso me processasse me emitisse o sarrafo não tinha problema não mas ele não ele não merecia isto na hora que eu estava falando com eles me ligaram que o Aguinaldo estava acabando de morrer puta que eu pari é é é é é de lascar negócio dos bancos agora eu estou mais tranquilo porque me deu mais um bocadinho de tempo o cacique morreu meu Deus do céu o cacique morreu aí eu pedi o Zé Antônio Gouveia e o irmãozinho foi irmãozinho vai lá meu filho apaga tudo qualquer coisa que você vê de qualquer tipo de empresa que tiver você mete e se eles quiserem buscar o banco eles levam e vão embora foi isso por causa dos bancos porque eu não mandei o cacique embora morreu? como é que eu ia mandar ele embora? 30 mil de multa é brincadeira é brincadeira aí lá vai fundo de garantia paguei o fundo de garantia em dia em dia mas em dia ô Marilandre eu preciso de tempo minha boba paguei o fundo de garantia nenhum funcionário reclamou do fundo de garantia nenhum uma pessoa foi condenada a 30 mil reais de multa e 8 anos de inegibilidade e eu porque paguei o fundo de garantia fui multado em 3 mil já paguei a multa e não teve inegibilidade pois quando bateu em Belo Horizonte depois o país que se gritou chegou um negócio de Raimundo aqui a pessoa lá já candidatou vai candidatar de novo e eu fui condenado é impressionante até aqui você tem que ter cuidado porque quando bate lá puta merda é uma rapidez parece que grita ô negócio Raimundo chegou gente corre aqui pelo amor de Deus isso é brincadeira mas todos podem errar Cebolinha todo mundo juiz promotor político você lembra você ligou pra mim um dia de domingo é não é legal não é mas não é imoral ô Raimundo o cara morreu lá na Bahia rapaz tá lá na areia julgado como é que nós faz foi manda buscar depois nós se vira e o juiz que se quiser me processar que processo que se dane eu não vou deixar o homem lá morto lá família dele coitado eu pedi uma pessoa pra comprar pra mim um aparelho que o cara não tava respirando pois ele falou comigo não pode comprar não a lei não permite aparelho caro porque lá de Silvestre e nunca foi eleitor meu nunca nunca nenhum deles eu fui lá e comprei o aparelho porque ele ficou 15 dias respirando ainda pois a pessoa falou comigo que não podia comprar porque a lei não permitia que lei é esta proibir você respirar é engraçado eu lutei tanto por causa de política né tanto 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 ganho consegui acabei hoje poxa eu não tô concordando também com a justiça infelizmente eu não tô concordando então Cebolinha nós podemos errar o que nós não podemos é permanecer no erro eu acho que eu nunca vou ser advogado eu nunca podia ser multado por causa dos bancos que quando eu vi eu mandei apagar tudo e o e o e o e o homem foi embora ele não é que ele não tá aqui trabalhando aqui não ele foi embora eu sei pra ser perfeito tem que ter qualificação rapaz pelo amor de Deus é brincadeira não dá reeleição pelo amor de Deus vamos acabar com a reeleição se não acabar nós estamos perdidos é é é é é é é aqui olha faxineu não pode ser prefeito faxineu não pode não pode atuar faxineu não pode ser nada Raimundo outro trabalho à vista parece que ser faxineu é a coisa pior do mundo não faxineu é a coisa melhor do mundo você vai rir inclusive o chefe meu vai matar essa aranha vai matar amanhã não tem serviço pra fazer e aí eu preciso de ar pra fazer a teia pra mim trabalhar senão eu tô lascado aí coloca aqui Raimundo outro trabalho à vista com a vassoura mas pelo amor de Deus isso não é abusar o Paulinho é abusar demais do pobre não é nosso padre aqui olha Marilange aí isso é jornal antigo isso é de muito tempo não é agora não caça um prefeito por causa de dois mil reais 28 milhões tem coragem que não saia dáствие da Câmara do deputado em Belo Horizonte gasta seis milhões em verbo de gabinete seis milhões né tem coragem de tirar um prefeito por causa de 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 três mil reais então gente é isso eu eu tô feliz Eu ando na cidade, Marilhange, vereadores, ando, uma maravilha. O pessoal me respeita demais da conta. Eu estou feliz para caramba. Quero pedir desculpa para vocês da maneira que eu agi. Do jeito que eu estou um pouco nervoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pensei também que a justiça ia chegar. Raimundo, como é que você conseguiu iluminar 240 rui e avenida? Entendeu? Não perguntou. 240 rui e avenida. Então, fiz um trabalho na prefeitura excelente, graças a Deus. Eu tenho um prazer muito grande com o trabalho que eu fiz. E tenho certeza que a população também... Então, Marilhange, acho que é isto. Eu falei, desabafei. Acho, 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 não tenho certeza. Promotor chegou em uma cidade... Desculpa, eu tenho que falar, não aguento. Promotor chegou na cidade. Primeira coisa que ele deve fazer. Primeira coisa. Procurar saber quem que é Cebolinha. Quem que é Paulinho Brasília. Quem é que é o prefeito? Marilhange é o prefeito? Deixa eu ver como é que é essa... Vai umas turmas de gente que não tem serviço para fazer, mas não tem nada, nada, nada para fazer. Nada. E vai no promotor. O promotor acredita em ele muito mais do que na gente, que é honesto. E quem vai é desonesto. É desonesto. Quem vai lá... É denunciar uma pessoa que não tem culpa, que não deve nada. Primeiro promotor que passou em Viçola. Primeiro. Cebolinha ia lá e falou, Raimundo está gastando muito com transporte escolar. Na mesma hora ele ia para a prefeitura. Na mesma hora. E aí, Raimundo, o que está acontecendo aí? Você está gastando muito dinheiro com transporte escolar? Deixa eu dar uma olhada aí. Você está gastando dinheiro do FUNDEP? Não, senhor. Não estou gastando dinheiro do FUNDEP, não. Então, beleza. Ficou com Deus. Vou embora. Olha para você ver. Aí, Marilhange vai lá e fala, Raimundo é um sujeito vagabundo, porca raiz, sem vergonha. Ele acredita. Procura saber. Na hora que foi me processar, e a processar o senhor Guinaldo, desculpa, eu estou falando muito da Guinaldo aqui, porque, poxa, você desculpa, eu também estou emocionado, porque eu gostava dele para caramba, caramba. Gostava dele. Em vez de processar, fosse lá na escola e ver o que foi feito lá. Custa um promotor pegar um carro e montar no carro e ir lá na escola e olhar? Ah, nada desse promotor que está aí, viu, gente? Promotor que saiu e foi embora. Eu olhava para mim com quem eu era a maior merda do mundo. Por quê? Porque algum de vocês ia lá e falava, o Raimundo é uma porcaria. Raimundo tinha uma equipe que Deus me livre. Que equipe? Que boa. Quase que a minha equipe está toda hoje na prefeitura. Quem é que é secretário de finanças? Que era a minha secretária de finanças. Entendeu? Se o Edmar quiser ir para lá, a mãe, ele vai. Quem é pessoa mais honesta que é Edmar? Entendeu? Você pode não deixar, mas se a prefeitura se quiser, a prefeitura aceita ele. Entendeu? Então, para que isso? Procura saber. Demorou fazer a escola lá do Fundão, São José Tinho? Ô, Paulinho, me multar, rapaz. Você sabe o que eles fizeram? Fizeram o seguinte. Me caçaram. Mandaram eu embora. Eu não vou falar o nome dele mais, não. Viu? Porque ele mesmo que falou, não aceita essa obra, não. Não aceita essa obra. Não recebe essa obra. Eu fui e não recebi. Eu não vou receber. Aí eles me mandaram embora. Me mandou embora e eles me multaram 30 mil reais porque eu abandonei a quadra lá do Fundão, lá de São José Tinho. Eu falei, ô, rapaz, o que é isso? Eles falaram. Eles falaram. Isso é o comodoro que falou comigo, o que foi embora. Não é isso que está aí, não. Eles falaram comigo que você abandonou a quadra. Falei, por que que... Vai lá para ver, só. Eu falei, eu estava fora da prefeitura, rapaz. Eu não estava na prefeitura. Como é que eu ia cuidar de quadra? Ô, Paulinho, é difícil demais. E eu queria deixar bem claro para vocês, mas bem claro, bem à vontade. Não faça ruindade. Parou tudo. O município parou. Por causa de nada. Absolutamente nada. Mais dois anos. Ele era o prefeito com 80%. Ninguém aguentava. E não precisava dele ficar no meio de... Pelo amor de Deus, não vou nem falar. A boca, a vida do homem, arrebentou o homem. E está arrebentado para o resto da vida. Igual eu estou. Entendeu? O que eu tenho é feio. A gente... Uma hora explode de tanta ruindade. Ruindade para quê? Para quê? Viu, Geraldão? Eu não queria falar, não, porque falar o nome é ruim. Mas eu fiquei sabendo que você falou aqui... O que o Raimundo vai vir fazer aqui? Eu nem ouvi. Eu só queria te dizer, com todo o respeito que eu tenho a você, mas de tudo quanto é respeito que você pode pensar, você já lembra o dia que você me chamou lá em Silvestre? Você falou, Raimundo, eu vou sair a vereador. Por que eu estou falando isso? Porque nós todos temos que ser assim. Todos. Para de ruindade. Parilange é isso. Fulano é isso. Para que isso? Vamos viver a nossa vida? A ruindade que você faz para mim, ela cai em você. Isso não tem conversa. Não tem jeito. Aí, Geraldão, é o seguinte, eu vou falar porque eu tenho certeza que você não vai falar a verdade. Você me chamou e falou, Raimundo, estou querendo sair a vereador, o que você acha? Foi tranquilo, rapaz. Entra, mete bronca. Foi, não foi? Foi meu cabelo. Foi, rapaz, o negócio é aqui. Você lembra o que eu te falei? Foi o coração. O cabelo não vai resolver nada. Vai resolver aqui, ó. Entendeu? Então, só isso. Não tem mágoa de você nenhuma. Gosto de você para caramba. E de todos vocês, não fico aí perturbando ninguém. E que Deus abençoe a todos vocês. Desculpa a minha emoção, mas a gente tem que falar, porque... Vou falar, Marilange, eu fiz uma administração muito boa. Pode ser. Com certeza. Isso não tem dúvida. Muita gente não concorda. Mas nem o Jesus. Eu fico pensando hoje, se Jesus vier, ele vai olhar lá de cima e falar, o que, senhor? Não dá, não. Estou votando. Você vem com uma barca lá. A nossa... Como é que está a situação? O cara... O cara... Vem a barca lá, rapaz, fugindo daquela desgrama lá. Trezentas pessoas morrem afogadas. Tem menino morrendo. Ias comprando arma, arma de fogo, arma de fogo, arma não sei de quê, comprando avião. E um mosquitinho desse tamanhozinho está capinando desde embaixo, senhor. Está acabando com a vida deles. O mosquitinho vai comprar avião, senhor. Vamos gastar aquilo na saúde. Igual o rapaz falou aqui, tem esse prazer de falar isso, essa alegria de falar isso. Eu estou sentado aqui. Se achar uma bicicleta que eu comprei com dinheiro de política, manda-me empreender. Manda-me algemar. Não comprei uma bicicleta. Comprei meu carro com dinheiro emprestado do arco. Estou pagando com 11,60 meses para pagar. Não comprei uma bicicleta. Não ajudei nem nós em casa, para falar a verdade. Graças a Deus, eu só gosto de ajudar os outros. Só. Fico sentado aqui, Paulinho Brasília. Aqui, sentado. E você caça um vice-osense. Um. Um vice-osense. E isso não tem prefeito no mundo. No mundo. Se achar um prefeito no mundo, que tem coragem de falar, igual estou aqui agora, a Raimundo me negou um remédio, um exame, um tratamento de saúde. Se vocês acharem, podem me mandar me prender também. Isso não tem no mundo. No mundo. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. E que tenha a população de Viçosa. O que eu não falei. Desculpa. Você vai ter um momento para fazer ainda as considerações finais, está bom? Não, só porque... Eu só queria ver se os vereadores querem falar alguma coisa para você ainda. Então, espera aí só um minutinho. Vereador Paulinho Brasília, logo depois vereador Edenilson, vereador Geraldão, vereador Marcos Nunes, vereador professor Idelmino. Pois não, Paulinho Brasília. Raimundo, obrigado. Só isso que eu quero falar para você. Muito obrigado. você ter vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, Edilson. Boa noite, presidente. No qual eu cumprimento a mesa, em especial o convidado Raimundo, parabenizando o João Josino e o Geraldinho pelo convite, colegas vereadores, público presente, toda a imprensa, servidores dessa casa. Boa noite. Bom, Raimundo, é emocionante, mais uma vez, ouvir falar muito das histórias, das histórias, não, muitas das coisas, de fatos verídicos que você colocou aí, já é sabido por todos, ou por quase toda a população, e a gente não cansa de ouvir quantas injustiças que se cometem nesse país. Então, você é um exemplo hoje, o que acontece no nosso país, no âmbito federal também, na minha opinião, se torna aí como um grande exemplo de tudo aquilo que você falou, e a gente fica se remetendo lá e aqui, numa esfera nacional, com uma esfera municipal, e isso é de preocupar mesmo quando você fala que o amor está acabando, a gratidão está acabando, e as pessoas estão se vendendo a todo custo, mesmo que seja para culpabilizar uma pessoa ou duas pessoas honestas. Então, nesse sentido, que eu te dou os parabéns, e vou deixar uma pergunta para você, te dou os parabéns e a gratidão por estar nessa casa, no qual você fez parte em dois ou três mandatos, não me lembro muito bem, e dentro desses parabéns que eu dou a você, eu pergunto a sua opinião com o que diz respeito, se o que fizeram com você naquela época fosse atribuído nos dias atuais, o que você acha que poderia acontecer com o prefeito atual? Obrigado e boa noite. Raimundo, só um pouquinho que eu vou passar para o Geraldão. Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Você pode repetir? Diante do que aconteceu com você, que você foi julgado, você disse que... inocente. Se houvesse um julgamento desse hoje, no município de Viçosa, com tantas coisas que acontecem, como você mesmo falou, dando um exemplo, que você disse na quadra abandonada de São José da Triunfo, onde você nem era prefeito, e hoje nós temos o mesmo problema, depois de vários anos, exatamente o mesmo problema, como coloquei com fotos aqui, na reunião passada, o que você acha que aconteceria com o prefeito atual, ou com o prefeito anterior? nos dias atuais, se fosse... não fosse você, mas o que aconteceria com a cidade hoje, com o prefeito atual, se tivesse... Eu não acredito que não acontecia nada. Tranquilo. Eu acho que se eu... Eu podia ter meios para fazer, mas eu não tinha interesse para fazer. Entendeu? E nem posso fazer. Ninguém... Eu acredito que ninguém deve fazer. Entendeu? Vereador Geraldão. Boa noite, senhora presidente, colegas, público presente, e principalmente ao nosso convidado dessa noite, Raimundão. Prefiro tratá-lo assim, até pela proximidade que temos. E aí eu preciso iniciar do final para o começo, até para esclarecimento, Raimundão. Em verdade, questionei, sim, o documento que solicitava a vinda, o convite ao senhor até essa casa, mas fazendo valer da minha função de vereador e de vereador sério, comprometido com a cidade, e não costumo engolir a seco. Não estava entendendo muito o propósito do convite, e a única coisa que fiz foi pedir esclarecimento aos autores do requerimento, inclusive contribuí na aprovação, foi unânime a aprovação. Só gostaria de entender melhor, até mesmo porque a gente já está chegando em um período pré-eleitoral, e me preocupa, sim, essa casa perdeu o seu viés de instituidor e fiscalizador de políticas públicas e passar a ser um espaço eleitoreiro. É uma preocupação que eu tenho e carrego comigo. Mas isso você nunca vai ouvir de mim, nunca vai ver. Você acabou comprovando mesmo, fico satisfeito pela sua participação cidadã, sua participação pessoal, que não trouxe aqui a questão eleitoral à voga, e isso me enche de satisfação e reforça quem você de fato é. Não tem, não, Geraldão, eu te falei isso, mas a consideração minha com você é fora de... Entendeu? Com certeza eu sei disso, Raimundão, e a recíproca é verdadeira também. Você, sua esposa, sua criança, esquece disso. Agradeço. Digo mesmo, cantei com a Eliane no último sábado, sou amigo do Geraldinho, e fui eleitor do Raimundão também, gosto de deixar isso claro, assim como meus familiares. Sei disso. E trazendo o que o senhor colocou aqui, me coloco enquanto solidário a situação que você pessoalmente passa, ainda sendo alvo de vários processos que desencadeiam, inclusive, em pagamentos de multa. A gente sabe que você foi um prefeito que priorizou pelas melhorias na cidade, não entrou lá para fazer de lá um balcão de negócios, e dedicou de coração, de corpo e alma, o tempo todo que esteve lá. E ainda vou além. Num segundo mandato, valorizou a figura de vice-prefeito como nenhum outro prefeito em Viçosa acha que tenha feito. À época, Lúcia Duque teve total espaço, iniciativas foram feitas por parte da nossa vice-prefeita. E aí, refletindo um pouco em cima da fala do senhor, acho que a gente chega à discussão que é nacional, no que se refere à judicialização da política e à politização da justiça. O que a gente vê nos dias de hoje são a maioria dos prefeitos sendo alvo de vários processos por conta do Ministério Público, e como bem colocado aí, e muitas das vezes por conta de pessoas irresponsáveis, que pensam apenas em fazer maldade, que pensam apenas nos próximos pleitos, e acabam deixando toda a ética de lado. É um constrangimento para a gente não ter visto cumprido ali os oito anos de governança do Raimundão, até pelo que vinha desenvolvendo. Mas, para finalizar essa fala, só tenho a agradecê-lo pela maneira como conduziu o município, dentro da sua capacidade e do seu coração, que é maior do que tudo, que a gente sabe, e nos colocar, enquanto amigo, enquanto companheiro sempre, inclusive nessas questões jurídicas, caso a gente tenha alguma competência, alguma possibilidade de estar ajudando. Do mais, obrigado pela vinda aqui, pelas palavras. O Paulinho, já no dia da discussão aqui do requerimento, falava que seria um momento de aprendizado, não só ele como Marcos Nunes, e foi, sim, um momento de aprendizado, deu para a gente ver um pouco mais da sorte da história da política em Viçosa, em Minas Gerais e no Brasil. Eu só queria dizer, Geraldão, que é o seguinte, a justiça, ô caramba, graças a Deus, gente, a gente está falando aqui, não tem nenhum processo de sucofaturamento, de desvio de dinheiro, o promotor está mais do que é certo, se eu roubei, mete o sarrafo em cima, mete a cadeia, graças a Deus que a Polícia Federal vem roçando, você viu o prefeito, o deputado estava roçando todo mundo, graças a Deus, a Polícia Federal vem fazendo um trabalho que eu vou falar com você, tem que fazer isso em tudo, para todo lado, para acabar com essa... E o Denilson, o seguinte, eu fico pensando assim, por que João Molevada era 20 mil? É uma diferença muito grande, e o artigo, o artigo é o mesmo, é fonte vedada da rádio, tal, tal, lá, mesma coisa, e aqui, 2 mil reais, então a diferença foi por isso, entendeu? Eu acho que na terça-feira eu fiquei alegre, quinta-feira eu ganho, ganho o quê? Criador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidenta, quero só saudar todos e todas, em outro momento, peço desculpas, eu saúdo de uma maneira mais adequada, agradecer também, senhora presidente, os demais membros, o fato de ter concedido um tempo a mais ao nosso prefeito, Raimundo Nonato, me permite chamá-lo assim, prefeito, porque para mim nunca foi justa a sua saída, é por isso que eu ainda cumprimento a vossa excelência como prefeito, porque eu não aceito, embora você tenha essa justiça aí, para mim, é uma injustiça que cometeu com a vossa excelência. Só queria te agradecer, Raimundo, você também me emocionou muito, porque o Brasil vive um momento onde uma pessoa também ilibada, séria, armaram um circo para ela e atiraram, ou vão tirá-la, ou deram prosseguimento a um processo de impeachment, está mais do que claro para toda a população brasileira. Infelizmente, o Brasil está sendo motivo de chacota no exterior, nos transformaram em uma republiqueta de banana, nós temos realmente uma justiça seletiva, isso precisa mudar, mas você não é o primeiro, Raimundo, nem vai ser o último a receber essa série de injustiças. Ontem, nós tivemos, ontem não, no domingo, nós tivemos uma série de deputados golpistas que aplicaram uma situação em... não votaram naquilo que tinha que votar, é como você está colocando, te caçava uma coisa, mas as outras, ou os outros, não estão nem aí. Então, assim, eu te agradecer mesmo, novamente, porque acho que, há dois dias atrás, eu também ainda estou engasgado, reflexivo, e acho que você coloca umas coisas que são, pelo menos para mim, até com um sentido espiritual muito forte, porque eu concordo, em gênero e grau, como você falou, o mal que a gente faz aqui, o que a gente semeia, ele se volta contra nós, não é Deus que castiga, se você, o que você planta, você colhe, se você planta o bem, você colhe o bem, se você planta o mal, você colhe o mal. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo, e eu quero me solidarizar, mais uma vez, com você. Eu quero também, Raimundo, te pedir desculpas, porque essa casa agora, com 15 vereadores, e eu prometi a você, e não o fiz, e posso fazê-lo novamente, eu não dei conta de contar a história dos bancos, que saiu no jornal aqui, que vocês colocaram, ele serviu o banco, mas é o banco da praça, não é o banco, é o banco da praça, então, a gente não teve tempo, Raimundo, e depois a notícia passa, de repercutir isso aqui na Câmara, mas, só ser solidário a você, assim como eu sou solidário a Dilma, que é uma pessoa ilibada, e que recebe o que recebe, o que está recebendo daquele congresso, que parece, sei lá, um circo, talvez. Obrigado, Raimundo, boa noite a todos. Eu, Marcos Nunes, olha para você ver como é que, porque quando eu coloco aqui, faxineiro, Raimundo, outro trabalho à vista, ô caramba, eu tenho um prazer de ser faxineiro, que vocês nem imaginam, o tanto, inclusive foi os faxineiros lá na universidade, os funcionários da universidade, do refeitório, e das pessoas que trabalhavam comigo, que me colocaram por isso, vai lá, rapaz, candidata lá, porque você fica pedindo nós dinheiro para comprar remédio, você candidata a vereador, que você vai comprar remédio, foi eles que me impuseram, então, eu tenho um prazer muito grande de ser um faxineiro, mas presta atenção para você ver como é que a gente é tratado. Eu estou aqui hoje, Marilange, te juro por Deus, Raimundo, Raimundo já foi, Raimundo foi caçado, Raimundo foi mandado embora, Raimundo foi, não tem jeito, mas pode vir amanhã, um Paulinho Brasília, pode vir uma Marilange, pode vir aí um, um sábio, pode vir um faxineiro de novo, um pedreiro, um carpinteiro, caramba, eu disputei uma convenção lá em Belo Horizonte, para deputado estadual, Edelmino, eu disputei a convenção, tranquilo, documento em dia, e eu podia sair candidato sossegado, sossegado, tranquilo, caramba, teve gente que não foi na convenção, e saiu candidato, e elas não deixaram sair candidato, não deixou, Marilange, não deixou, porque senão você vai tirar mais voto que eu, ainda teve coragem de falar que, espera lá, quer dizer, se você é ruim, não vale nada, não adianta você candidatar, porque se você não presta, então não vai votar ninguém mesmo, ou se você é bom, é complicado, você é bom, o sujeito bom, Raimundo, é uma pessoa humana, não pode votar, porque senão ele ganha, mas é brincadeira, pelo amor de Deus, Marilange, é complicado demais, vamos pôr ele não, senão ele ganha, ele acaba com nós aqui, nessa assembleia legislativa, que Deus me livre, Deus me livre, se nós trazemos quilômetros para cá, Deus me livre, e não deixou eu sair candidato, de jeito nenhum, Paulinho, Brasília, eu precisava de 15 mil votos, eu estava lá, estava fazendo uma confusão desgraçada, lá na assembleia, não deixou, ah, não pode, ah, não pode, porque senão você vai tirar mais votos que fulano, ah, meu Deus, vamos disputar o tempo, cada um tem direito de fazer isso, vamos lá, vereador Idelmino, estou falando demais, desculpa, obrigado, senhora presidente, quero cumprimentar a todos aqui presentes, todos que estão em casa, nos vendo, nos ouvindo, primeiramente, quero agradecer o João Josino, agradecer o companheiro Geraldinho da Violeira, por nos dar a oportunidade de ouvir, a figura política mais importante, de Viçosa, na minha forma de ver, que é o companheiro Raimundo Donato. Obrigado. E é a oportunidade de te agradecer em público, Raimundo, por tudo que você fez por Viçosa, principalmente em relação à educação, à construção das escolas, escolas, zona rural, reestruturação de escolas na cidade, então, a educação, com certeza, agradece o senhor. E eu quero aqui também tornar pública a admiração que eu tenho pelo senhor, primeiro, como ser humano. Eu acho que, quando uma pessoa é um bom ser humano, coração aberto para ouvir, com certeza ele vai ser um político que vai realmente seguir aquilo que é correto e colocar em prática aquilo que ele tem no coração. Então, torno público aqui a minha admiração, pelo senhor, primeiro como ser humano e segundo como político, nessa ordem, primeiro como ser humano e depois como político. O que aconteceu com o senhor, Raimundo Donato, durante esse tempo e ouvindo o senhor falar, fica claro que houve uma perseguição em relação à pessoa do senhor e em relação ao que o senhor representa. Uma elite, quando ela vê, um negro, quando vê um pobre, quando vê um servidor, um varredor, igual o senhor era na Universidade de Viçosa, ocupando cargo de decisão, começa a temer, porque pode mudar a ordem das coisas. se um judiciário chegou ao ponto de agir dessa maneira, é porque ele deveria estar emparelhado em algum momento, a pedido de alguém, para que acontecesse o que aconteceu com o senhor. eu digo para o senhor que a política em Viçosa está aberta, o senhor deve continuar de cabeça erguida fazendo o trabalho do senhor, independente do senhor estar com o mandato ou não, o senhor continua representando a população de Viçosa, porque a pessoa do senhor, a pessoa que o senhor representa para a população de Viçosa, essa é inabalável, o senhor vai continuar sendo um representante legítimo da população de Viçosa. E aí eu quero dizer para o senhor que a força política do senhor foi manifestada, foi mostrada na eleição passada, só finalizando, senhor presidente. Eu vou pedir, senhor, para ser bem breve, para a gente cumprir o tempo regimental. Obrigado. Em função da eleição que nós tivemos para governo do Estado, o senhor teve mais de 5 mil votos em Viçosa. Então, isso mostra que o senhor, politicamente, o senhor se mantém vivo e caso o senhor tenha oportunidade de disputar essa eleição, com certeza o senhor terá grande possibilidade de estar representando o Executivo Municipal. Então, agradecer ao senhor, mais uma vez, pela presença do senhor. Muito obrigado. Duas coisinhas que eu queria falar. O Marcos Nunes, eu votei, eu voto no Imael, o PSDC, então eu acompanho ele. Mas que a gente fica pensando, se a Dilma tem problema ou se não tem, é questão jurídica, questão da coisa lá. Mas você vê um Paulo Maluf votar nela, para caçar ela, você já pensou? É brincadeira. Um homem igual ao Paulo Maluf, tanto de problema, tanto de... É sim, que sim é esse. E outra coisa, Marilange, eu candidatei a vice-governador, me puseram como vice-governador, olha para você ver a ruindade. Marilange, não deixou eu ir na televisão nem um dia, nem um dia. Só pôs para, só para sacanar, só para... Ah, põe ele para vice-governador, vai perder mesmo, não deixou eu gravar nenhum programa, Marilange. É muito abusar do pobre, é abusar demais. Pobre não, ele é a pessoa mais simples. Graças a Deus, eu tenho meus dois mil reais que eu recebo na universidade, para mim, é o céu. Tem nada... Fernando Santana chegou, vou falar, Fernando chegou lá em casa um dia e falou ao senhor Raimundo, ô rapaz, eu queria ser como vice, mas eu tenho que dar perto, rapaz, eu tenho que ficar danado. E nós vamos ter que... Pô, eu achei Marco Antônio que ia ser vice dele. Eu falei, ô rapaz, a única coisa que não faz você sair daqui da minha casa é você falar que eu vou perder com a vassoura na universidade. O resto, meu filho, não estou nem aí. E depois acabou eu mesmo sendo vice dele e pronto. Muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo e muito obrigado, Marilange. Eu tenho mais? Só um pouquinho. Vereador Geraldinho, só quer fazer as considerações finais, está satisfeito? Então, Raimundo, eu também, como presidente da Câmara, quero te dizer, não só com a situação sua de prefeito da cidade, na sua situação da cassação, mas dizer para você que hoje, administrando essa casa por um ano e três meses, a gente tem bem claro quais são as reais situações que somos cobrados diariamente pelo Tribunal de Contas, e que, se a gente não tomar muito cuidado, nós acabamos levando para a nossa vida particular, uma vez que é o nosso CPF que está em jogo, as dívidas daquilo que, como homem público, ou como mulher pública, que você tem assessorias e que você, se não tomar cuidado, acaba se envolvendo mesmo. Então, acho que qualquer pessoa que pensa em assumir um cargo público, principalmente quando ele é ordenador de despesa, tem que ser de uma forma muito zelosa e cuidadosa, porque os riscos que nós corremos depois que nós saímos do mandato, de qualquer erro, e que essas multas vêm sempre para o prefeito, para o presidente da Câmara, para quem seja, nós realmente temos que tomar conta de perto, como se a gente estivesse tomando conta do dinheiro próprio. E dizer para você, assim, do respeito que essa casa tem por você, pela sua história aqui dentro, também dessa casa legislativa, e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui como convidado nessa mesa diretiva. Eu só queria responder, o Idelmino, o Viçosa é sim, é muito difícil, viu, Mequil? Amanhã você pode ser prefeito, você vai ter essa experiência, que é uma coisa também que não deveria de acontecer. Eu consegui as 350 casas, com o governo federal, consegui a creche lá de Nova Viçosa, que está lá parada até hoje, por isso que eu falo. Me processou, porque eu abandonei, viu, Paulinho, a quadra lá de São José Tio, mas vai lá para você ver a escola lá de Nova Viçosa. Porque aquela obra foi com nós aqui, começou, e está lá até hoje, com o material lá, dessa altura, assim, quer dizer, então... Então, é difícil demais, eu consegui ganhar dois ônibus, dois micro-ônibus, caramba, o deputado, não vou falar os nomes aqui, porque o deputado me deu os dois micro-ônibus, quando foi na outra semana, juntou todo mundo, aquele monte de gente, para me entregar um carro da Patrulha Rural. Um ciúme. Ô, gente, gente que tem milhões de votos, milhões de votos, os caras mais votados do Estado, ficam numa briga. Eu fui falar o nome de um deputado, em Cedaponte, tem um deputado que tem três anos que não conversa com ele, tem seis anos que não conversa comigo, só porque eu falei o nome do deputado, e ele foi o mais votado do Estado. Ah, pelo amor de Deus, oxê, para lá, para com isso. Então, você consegue uma coisa com um, Paulinho, o outro fica com ciúme, e aí arruma aquela confusão, o que me tirou da prefeitura foi isso. Infelizmente, o que me tirou da prefeitura foi o ciúme, de um com o outro, é aquela confusão desgraçada. Entendeu? Então, parece que está tudo zonso, tudo bico, quem não se fala, a coisa é mais, mas, então, divide todo mundo. o Edelmino conseguiu lá, sem casa, Paulinho Brasília com o outro, 200, o outro, que maravilha que seria? Não, só sei que o Marilhão conseguiu, sem casa popular, com um deputado, fulano de tal, e o Denilson arrumava com outro deputado, eles arrumam a confusão, se nem eu sei, nem ele ganha. Olha, para que isso? Raimundo, você concluiu, então, agora? Muito obrigado, que Deus e nosso Senhor Aparecido, nosso Senhor Aparecido e minha madrinha de batismo, quem tem uma madrinha, igual eu tenho aqui, pode esquecer, não faz mal para mim, não, porque a coisa fica feia, fica feio, porque eu tenho uma madrinha, que eu vou falar com você, que não tem para ninguém. Muito obrigado, e que todos os santos ajudem vocês. Obrigada, Raimundo. Cumprindo o tempo regimental, dou por encerrado o pequeno expediente, estaremos de volta às 20 horas e 25 minutos. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.